Vou fazer o teste aqui do seu televisor 2, que acompanha a caixa, mais um manual, mais um console com manetes embutidas. A ideia é ligar aqui, esses joguinhos antigos sugiro você deixar na opção de canal 3, nessa televisão você coloca na opção do canal 3, conecta o fio de antena, o fio de RF lá na antena, e faz um ajuste fino aqui da sintonia, por exemplo, nessa televisão aqui, monitor TV Samsung, tem opção lá dentro de antena, sintonia fina, aí lá você ajusta, aqui fica melhor na sua televisão, às vezes fica com chiadinho e tal, aí você vai para um lado e vai para outro até ficar aqui o ideal, por exemplo, deixar aqui assim, bem, aí aqui tem as opções para o jogo ficar mais rápido, mais lento, o tamanho do cursor, por exemplo, aqui o manete do cursor da esquerda, e o da direita, com a mão só aqui, anda direita, por exemplo, se você arrumar aqui o tamanho da direita, é o pano menor ou maior, ou o tamanho da esquerda, menor ou maior. Além disso, tem a opção de escolher os jogos aqui, esse aqui, por exemplo, é o som jogo número 2, que é o que eu joguei de vez em quando, ver se eu consigo com a mão aqui, ó, é difícil, com a mão filmando, tem que apertar o botãozinho, você está andando, aí você aperta o botãozinho para ele bater a raquete lá na bola, aí, ó, aí foi, só com a mão não tem jeito, ó, é difícil jogar com a mão, e a outra mão está ocupada, segurando o celular, ó, aí não estou conseguindo, aperta bem na hora, estou passando lá, aí, bem, a ideia é essa, está funcionando perfeitamente, aqui você muda os jogos, ó, está mudando os jogos, ó, 10 jogos, ó, na verdade, só joguei tendo até hoje nesse jogo, e paredão, ó, sim, é um joguinho que eu praticamente não joguei, ó, desjogar, ligar, está funcionando perfeitamente, um abraço,